olá mundo aqui nós estamos no outro orquidário do heron olha que perfeição tem muito a gente filma fala que o heron é porquinho aqui é tudo de casa aqui é o viver em d e outros são três aqui né sei lá direito quero mostrar esse aqui ó desenvolvimento muitas dessas vão abrir agora e daqui 20 dias nós vamos fazer outros hashtag aí lado direto lado e ron e aqui que é me levar não foi no outro peraí que eu tô doidão né já achei ó é bom ave a isso aqui é só que a gente fala da diferença do uso do remix e olha só aqui ó os dois bulbos maiores são os dois anos que ele tem usado o resto pequenininho tá vendo e olha aqui a diferença de folha bulbo isso aqui são as ametistas poderosas dele tá vendo os dois últimos são a diferença dos de trás ó ó e aqui a mesma coisa então essa é a diferença do remix e os de atrás e não eles não ó não desidratam bom essas daqui são umas e umas dessas vão abrir aí ele vai e foi aqui ó aqui ó gente que estupendo ó olha aí tá vendo olha isso aqui isso é um boikeriano gente balterianos ó então assim tem muita vontade de usar esse remix tá tá então tá é Tchau, tchau.